Seguindo o Rebo, seguindo o Rebo 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 Social Let's go, let's go Aqui é o parceiro Não afim, não afim, não afim Não afim não Não afim não Não afim Eu sei que você consegue, cara Aê, velho Você Eu sei que você vai, velho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL